E aí galera, tudo certo? É o seguinte, vocês pediram a gente tá aqui de volta pra jogar Gênio Quiz 2 A continuação do Gênio Quiz 1 Aquele jogo que fez a gente sofrer, chorar e... Virar Essa coisa Vambora então, começar instruções, créditos, todos direitos reservados ao André Vambora André Qual questão foi pulada na versão 1 do jogo? Como assim? Eu sei, eu vi na edição, eu vi na edição e reparei foi a 19 Não tinha 19, 19 ou 20? Mentira Eu acho que é 19 Viu? Eu lembro Caramba, se você não tivesse editado eu ia lembrar nunca Você tem que ficar olhando pro negócio assim um monte de vezes e vai reparando nesses detalhes Parabéns, parabéns Responderá não? Sim não, responderei Não ao contrário, é o seguinte, isso daí é um paradoxo Se você disser que você não responderá não, então... Você tá negando a pergunta Então se você disser sim, eu responderei não Então quer dizer que sua resposta tem que ser sim Mas se você disser não, não responderei Enfim, essa coisa, você entendeu? Responderei então E o feio... Como assim? Por quê? Responderá não? Não Não Que que é isso? Responderá não? Sim Como? É alguma pegadinha, droga? Clica no não Responderá? Responderá Ignora a resposta Ignora a resposta Viu? Eu não vou cair no seu paradoxo mais Qual programa foi usado para fazer esse jogo? Flash Flash CS3 Muito obrigado Para onde aponta a seta? A seta aponta... Pra cima? Tá, pra cima Sabia que era pegadinha Pra onde aponta a seta? A seta aponta... Tem alguma seta em algum lugar aqui? Ó, dá pra clicar na seta Não, não sai do lugar Pera aí Ah, André! Ah, André! Cê acha que cê me engana, André? 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 Qual que é o maior? É o azul, porque os outros estão encurtados Não, o azul é do mesmo tamanho Não, não, mas é o maior que os outros Sim Porque os outros são encurtados É o azul, André O que que cê acha que cê tá falando, André? Time campeão mundial de 83 É o seguinte, eu vou chutar o Santos Eu acho que não foi o Santos Porque provavelmente é um dos times brasileiros que mais deve ter ganhado o mundial, tá? Não, foi o São Paulo Desculpa, São Paulina Agora quem dá bola é o Santos Vambora, 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 vambora Vambora! Ih, feio Ô, Santos! Então vai no Internacional Agora quem dá bola é o Internacional Vai, droga Quem lembra do que aconteceu em 83? Eu nasci em 83 O que que daí? Não tem nada escondido assim? Não tem São Paulo escondido em algum lugar? São Paulo, desculpa Não, não tem, Nilce É o Grêmio Viu? Faça Faça o que? Faça o que? Arrasta pra algum lugar É, arrasta, é Ah, a Xixinha tá pegando essa de arrastar, cara A Xixinha tá pegando essa de arrastar, André Não clique Clique aí embaixo Viu? Onde estava a resposta da 38 do jogo 1? Eu não sei, André Onde eu já dou quatro vezes, cara Que foi aqui, ó 38 A gente vai chutar aqui embaixo Sugestão da Nilce Tá errado Não, André Qual que era 38? Você não vai lembrar qual que era 38 do jogo 1? Ah, não, 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 não Me subestime, mulher É essa Então vamos nessa Tá errado É esse daqui, tá? Vai ser feio Viu, viu, viu Parabéns, Leon Nunca mais eu te encontrario Mas agora não vai ganhar presente A gente já tinha clicado em todas as outras Essa era a última opção Há alguns botões ocultos Ache algum Em cima do T do todos Tá apagado Tá apagado Ah, vai, vai Obrigado Calma 10 É, o 10 entra, né? O 10 entra Claro Eu tô vendo mais Mais 225 menos 30 205? Pronto, 205 Obrigado Terra, Marte, Saturno, Mercúrio Anel, Saturno Na verdade outros planetas tem anel também Mas a gente não vê direito que dá a Terra Tá, tudo bem Vambora, Saturno Este escudo pertence a qual time? Barcelona Certeza? Certeza Não, cara, eu sou bom nisso Olha lá, sério Dromedário ou Camelo? Eu não lembro qual que tinha duas Tem um que tem duas corcovas Tem uma que tem uma corcova só Tá Esse daí tem duas Eu acho que esse é o Camelo É, uma Uma corcova Então é o Camelo? Eu acho que é o Camelo Tá, Camelo Ahhhh 50% de chance de acertar e a pessoa erra Dromedário Dromedário Atenção A questão a seguir é o jogo de labirinto Qual não pode sair da estradinha Então ao clicar no botão de continuar Cuidado com os movimentos bruscos Tamo aqui Cats like Cuidado com o vermelho Ele gosta de tudo Ele gosta de ração E ele gosta do rato Do rato Eu vou clicar Na verdade ele não gosta do rato Calma, não posso sair Eu não posso sair daqui Eu vou clicar no rato Viu? Simples assim Zero e romanos Não existe Eles não tinham conceito de zero Foram os indianos que inventaram Vambora Yeah Por isso que é bom estudar filosofia Você sabe disso e agora precisa passar do jogo Não, na verdade É que não, eu vi isso num show de stand-up Tinha um comediante indiano que falou isso Então não precisa estudar filosofia Você pode até matar o tempo Mas ele ainda vai lhe enterrar É o seguinte O tempo é um problema pra um cientista da relatividade, tá? Einstein Ou é um problema pra um poeta, um escritor Machado de Assis Ou é Machado de Assis Ou é Einstein Machado de Assis Mereceu high five E essa eu não aprendi num show de stand-up comedi Foi na filosofia Quantas são as combinações possíveis? Dois vezes isso daqui de cima São dez Não? Não Todas as combinações possíveis Tem que ser dez O certo seria dez, tá? Tá bom André? Mas não tem pra 2010 Vê no dez Dez Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê André, André, André Te pegamos Número de pessoas que tem aqui Ah, isso tá de brincadeira, vou ter que contar Não, 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 peraí, peraí Não, 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 você só precisa contar de baixo e depois você adivinha quantos que tem a mais Aqui tem quatro, aí tem três a mais de cada lado Aqui em cima tem Duas a mais Tem dez E aqui em cima tem uma menos de cada lado, então aqui em cima tem oito Então são quatro, dez e oito Que vai dar vinte e dois Sério? Muito obrigado, Brasil! Gênio! Aqui eu puxei e terminava com oito Aquela terminava com nove, essa daqui tem que ser a vinte Muito obrigado, Brasil! Muito obrigado, Brasil! Você tá muito inteligente! Manda mais pra mim! Quantos ossos tem um corpo humano? Ah, isso eu não sei, você sabe biologia Eu não fiz medicina? Eu nunca contei, eu nunca contei Ou 206 ou 322 Eu vou no 322 Eu acho que é 206 Tá, eu vou no 206, se tiver errado é sua culpa Vambora Nó, Deus, parabéns! Quando estiver no verde Essa é simples, essa é simples, eu tenho que clicar aqui Mas tem que clicar no verde Foi Parabéns Ache, acha o quê? Tem que seguir reto, segue reto Cadê, cadê? Putsgrila, André! Vai te catar! Vai te catar, André! Achou! Muito obrigado, André Qual cabe? A gente tem que pensar em termos da perspectiva Esse cabe É esse, Nilce? É, cabe, é, pode ser É esse aqui, não é? Eu vou chutar isso daqui Eu não vou te recriminar por isso Se você errar, parabéns Desculpa, Brasil Desculpa, Brasil! Ele é um gênio! Onde estou? O criador? Ele tá na mata Ele tá roubando Roubando a ponta pra Goiás Não vou julgar Não, fomos nós No Rio ou no Rio Grande do Sul? Sinceridade Pro cara saber que foi o Grêmio que ganhou o campeonato Ele tá no Rio Grande do Sul Boa, eu também falei Pelo nome dele? Binfeld Provavelmente ele tá no Rio Grande do Sul Então a gente vai chutar Rio Grande do Sul e vai acertar Eu acho Muito obrigado, Brasil! Ele é gremista! Eu não, eu não Então eu acho que é isso, galera Esse foi mais um vídeo aqui de Gênio Quiz pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver a parte 2 desse vídeo A gente pode fazer uma série inteira de Gênio Quiz aqui Porque são vários O cara fez 5 ou 6, se eu não me engano Se você quiser isso, dê um tapa no dedão aí embaixo Avalie esse vídeo positivamente Larga o seu joinha Que dependendo aí da opinião de vocês, da repercussão do vídeo A gente faz mais coisas Vocês informam a gente Do que a gente deve seguir fazendo aqui no canal Eu acho que eu vejo vocês na próxima Se inscrevam se vocês não estão inscritos ainda Até mais Tchau! Te odeio, André? Eu não, eu gosto dele Duas e meia da tarde ele vai pra casa pra dormir Aqui ele voltando do bar Olha como é que tá a figura do garoto, tá? Ficou o dia inteiro na esbórnia Vai dormir duas e quarenta da tarde Isso, é porque ele tá desempregado Mas amanhã Amanhã acabou Acabou a mamata Amanhã ele começa Em uma hora começa o expediente dele Para, para, para de dormir vagabundo Vamos lá Vamos lá